O Fórum Nacional de Intensão Económica aconteceu no dia 12 de setembro, no qual o Instituto Nacional de Metrologia faz ou dá previsão da próxima época chamosa, portanto de outubro deste ano até março de 2019, e diferentes setores têm a obrigação de fazer prognósticos do que será o impacto em função dessa previsão para a época chamosa. O setor da saúde começou no ano passado a fazer os prognósticos, ano passado o primeiro período apenas para a malária, e este ano nós já fizemos um impacto para a malária e para as doenças diarreicas. É um trabalho a curar científico, que o que nós fazemos é olhar para dados retrospectivos tanto da malária como da diarreia, no caso nós estamos a usar as doenças que são sensíveis no clima e escolhemos estas duas por serem as doenças que têm mais impacto em termos de saúde pública no país, e olhamos para dados retrospectivos de 17 anos, usamos aquela que foi também a previsão ou o que aconteceu em termos de pacificação para esse mesmo período para 17 anos, olhamos ainda para a previsão que o fazemos um cálculo matemático que nos dá um número de casos disparados tanto para a diarreia como para a malária. O que nós estamos a prever é que para o período de outubro e dezembro, nós vamos ter um maior número de casos de malária ao nível do litoral da província da Zandésia e toda a extensão da província de Nápoles. Já para o período de janeiro, fevereiro e março, para a malária o que nós esperamos é termos um alto risco de malária em toda a região norte, incluindo também uma parte da região centro da qual faz parte da província da Zandésia. Em relação às diarreias, já é um cenário diferente. O que nós conseguimos perceber é que para o período de outubro, novembro e dezembro, nós temos um alto risco de doenças diarreicas ao nível da cidade e província da Zandésia. Já para janeiro, fevereiro e março, temos um alto risco de diarreias, não só na província da Zandésia, mas também no norte do país, Nambula, Cabo Delgado e um pouco da região norte da província da Zandésia, ou seja, regiões sem nenhum do país. A responsabilidade do Instituto Nacional de Saúde, do Observatório Nacional de Saúde, é prover esta informação ao Ministério da Saúde para que o Ministério se prepare, faça essa previsão que nós estamos a fazer para essas doenças. Nós podemos ajudar nas recomendações e muitas das vezes somos chamados a responder em casos de emergência, de surtos, por exemplo, de doenças diarreicas, mas esta é a previsão que deve ser dada a quem o direito, no caso, ao Ministério da Saúde, de uma maneira geral, para que todos nós nos preparemos para, em função desta previsão que nós fizemos. Acho que a preparação é a todos os níveis. Tem que ser a preparação, em primeiro lugar, levar esta informação às províncias e aos distritos, ao que é que se espera em termos de aumento do número de casos para malária e para diarreias, mas também em preparação interna no setor. Preparar em termos de reagentes, em termos de medicamentos, porque nós temos que fazer a testagem dos casos e temos que estar prontos para responder aos casos que forem acontecendo. responder em termos de preparação do pessoal, de saúde e também em termos de medicamentos para fazermos fáceis e doenças.